A Polícia Militar Rodoviária recuperou ontem um carro roubado. O veículo era dirigido para uma mulher de 25 anos e ela foi abordada quando passava pela AMG 3050, ali em Chácara. Durante a abordagem, os policiais perceberam que a documentação apresentada pela mulher era falsa. Em consulta no sistema, os militares confirmaram que o veículo foi roubado em abril de 2019, na cidade de Campo Limpo, que fica no estado de São Paulo. A condutora informou que não era dona do carro e que o proprietário estaria na Cachoeira de Chácara. Aí, a PMR montou uma operação, foi até o local e conseguiu abordar o homem que tem 25 anos. Segundo a Polícia Militar, o homem já tem diversos registros policiais. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. O carro recuperado foi levado para o pátio credenciado do Detran.